Pessoal, vamos falar sobre o Alexandre de Moraes, que proibiu o uso das cores verde e amarelo no dia da independência. Ele não pode fazer referência a verde e amarelo no dia da independência do Brasil, no dia 7 de setembro, no aniversário de 200 anos da independência do Brasil. Vamos entender esse assunto, porque eu estou achando que o Alexandre de Moraes está apoiando o Bolsonaro, está ajudando o Bolsonaro. Só pode ser isso. Essa notícia foi sugerida por cronista Joelson 22 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só o que aconteceu. A gente está fazendo agora, no dia 7 de setembro, daqui a pouco, daqui a duas semanas. Sem ser semana que vem, na semana seguinte, é dia 7 de setembro, na quarta-feira, é o aniversário de 200 anos da independência do Brasil. Então, não apenas é o aniversário do Brasil, como é um aniversário redondo, 200 anos de independência do Brasil. Então, evidentemente, estão planejadas muitas festas nesse período. E daí o governo brasileiro lançou uma campanha do Brasil verde e amarelo, independência verde e amarelo e coisa e tal. E aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes vetou, disse que não pode. Porque isso aí é propaganda de candidato, isso aí está interferindo com a eleição, é uma propaganda irregular e coisa e tal. De novo, lembra aquela juíza que lá atrás proibiu a bandeira do Brasil, disse que não podia usar a bandeira do Brasil porque é propaganda eleitoral, porque ela está associada a Bolsonaro? Caramba, esse pessoal é maluco? Eles gostam do Bolsonaro? Eles querem ajudar o Bolsonaro? Acho que é isso, né? Porque a única coisa que isso faz é, mais uma vez, incentivar o pessoal aí no 7 de setembro. Esse pessoal, na boa, a impressão que dá é que o Alexandre de Moraes está realmente ajudando o Bolsonaro, está querendo criar polêmica para incentivar o pessoal a apoiar o Bolsonaro. Eu só consigo enxergar essa alternativa. Até porque, olha só o que ele falou aqui, ele falou que ia vetar o seguinte trecho da música, né? O presidente do TSE havia destacado os seguintes trechos da propaganda para serem vetados. Brasil, a nação de um povo heróico. Somos há 200 anos brasileiros livres graças à coragem constante. Porque a mesma coragem de Dom Pedro I existe hoje em milhões de pedros Brasil afora. A mesma bravura de Maria Quitéria existe em marias empreendedoras por todo o país. Somos uma nação independente que está escrevendo um futuro melhor. 200 anos de independência do Brasil. O futuro escrito em verde e amarelo, futuro verde e amarelo, hashtag. O que tem de propaganda eleitoral nisso aqui? Repara como é que o cara está dizendo que, na verdade, você ser a favor do Brasil é votar em Bolsonaro. Você ser a favor de pessoas empreendedoras, pessoas de coragem é ser a favor de Bolsonaro. Brasileiros livres é porque são a favor de Bolsonaro. O povo heróico é porque é a favor do Bolsonaro. Caramba, bicho. O cara só está elogiando o Bolsonaro em última análise. Você está dizendo que, caramba, realmente, Bolsonaro pegou todas as palavras-chave da independência do Brasil e pronto. É tudo dele. Dominou tudo no final das contas. O Lula vai falar o quê? Vamos fazer uma independência do Brasil vermelho. Vamos destacar uma revolução comunista. Só sobrou isso para o Lula. Enfim. Um futuro melhor. Brasil que escreve um futuro melhor. Não sei o que é lá. Enfim, Bolsonaro criticou muito a decisão dele e, de fato, depois ele voltou atrás. Mas ele ainda tirou algumas coisas. Ainda teve alguma coisa que ficou para trás. Ele falou que a decisão era temporária, ainda estava sendo elaborada e, por erro material, foi colocada no sistema a decisão. Ou seja, culpou o estagiário. Demitiu o estagiário dele lá, que botou a decisão. Foi ele mesmo que botou a decisão. É que ele botou a decisão, só que depois ele arrependeu. Viu que deu merda, né? Deu ruim. Aí ele falou, não. Culpa do estagiário. O cara clicou no botão Enter ali. A decisão foi antes de ficar pronta e coisa e tal. E daí, o que ele mudou no final das contas? Ele ainda tirou a palavra proteção das nossas famílias. Então, olha só. Porque é uma expressão identificada hoje com o bolsonarismo. É, meu amigo. Olha aí. O Alexandre de Moraes está dizendo que proteção da família é uma coisa bolsonarista. O Lula, por exemplo, não protege a família. O Lula é totalmente contrário à proteção da família. O Alexandre de Moraes está jogando o lado de Bolsonaro. Eu só posso concordar. Eu só posso concluir isso. Está querendo ajudar Bolsonaro a incentivar mais gente a ir no 7 de setembro para apoiar Bolsonaro. Só pode ser isso. Eu não vejo outra alternativa, né? Que foi o que aconteceu com a juíza também. Eu falei na época. Caramba, essa decisão da juíza, no final das contas, ajuda Bolsonaro. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que a bandeira do Brasil ficou ligada a Bolsonaro. Pronto. E pior, eu concordo. Realmente, você tem hoje uma identificação. Tem um monte de petista por aí que diz que não quer comprar a camisa do Brasil porque ficou associada a Bolsonaro. Eu acho ótimo. Não compra, então. Não quer comprar, não compra. Eu compro. Tem nada a ver com isso. Então, no final das contas, ela ajudou Bolsonaro. Fazendo essa associação com Bolsonaro, ela está ajudando Bolsonaro no final das contas. Então, e Moraes fez a mesma coisa. Depois ainda voltou atrás. Mas, manteve o proteção das nossas famílias. Então, lembre-se sempre que foi decretado por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes decretou que proteção de família só existe com Bolsonaro. É uma coisa ligada a Bolsonaro. Não é o Lula. O Lula não vai proteger a família. Não tem nada a ver com isso. Não é uma coisa do governo brasileiro. O governo brasileiro não está nem aí para as famílias. Segundo Alexandre de Moraes. Isso é ele que está falando. Não sou eu não, hein? Segundo Alexandre de Moraes, o governo brasileiro não tem nada a ver com proteção à família. Só Bolsonaro que está garantindo a proteção à família. Obrigado, Xandão. Valeu, hein? Está ajudando aí, né? Aí chega a ser engraçado, né? O pessoal aqui da Revista Oeste lembrou desse caso aqui do Idi Amin. Para quem não sabe, Idi Amin Dadá era um ditador extremamente sanguinário de Uganda. Matava a gente para caramba. O cara era sádico. Era literalmente sádico. Gostava de matar a gente por nada. E ele tem uma frase que é muito boa, né? Existe liberdade de expressão, mas eu não posso garantir a sua liberdade depois da sua expressão. Você pode falar a vontade, mas o que vai acontecer com você depois eu não garanto. Típico de ditador, né? Enfim, estão lembrando isso aqui do negócio do Alexandre de Moraes. É aquilo que eu falei para vocês também. Se a ideia do Alexandre de Moraes, quando mandou prender os empresários... Mandou prender não, mandou fazer busca e apreensão dos empresários lá, era atrapalhar o 7 de setembro, eu acho que ele não entendeu muito bem o que está acontecendo, não. Porque vai ser justamente o contrário. Vai levar mais gente para o 7 de setembro, no final das contas. Não estou dizendo que isso seja uma coisa positiva. É lógico, para os empresários afetados, isso é uma coisa muito chata. Você sofrer busca e apreensão é muito ruim, no final das contas. Mas não vai ter nada ali. A gente já sabe... É o que eu falo para vocês. Esse pessoal não está entendendo o que está acontecendo com a informação descentralizada e distribuída. Eles estão totalmente sem noção do que é a informação hoje em dia, do que está fazendo a diferença. Eles percebem que Bolsonaro tem um apoio muito maior do que eles imaginariam possível, porque afinal a Globo está do lado deles. E no entanto, isso não consegue quebrar o apoio a Bolsonaro. O pessoal está desesperado. É isso. Eu acredito que é isso. É por isso que o Alexandre de Moraes está errando tanto. Está fazendo tanta besteira. Eu até fiz um tweet sobre essa decisão dele de voltar atrás lá na decisão, falando que não. Eu acho que é certo. Todos nós somos humanos. De vez em quando a gente erra. Quando você erra, a melhor coisa a fazer é realmente reconhecer o erro e voltar atrás. Agora, o Alexandre de Moraes só precisa reconhecer o erro e voltar atrás nas outras 8 mil vezes que ele estava errado também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.